Olá, queridos patriotas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Em um confronto épico, Pablo Marçal acabou com uma jornalista ao vivo e aplicou uma dura lição na esquerda no caso das joias. Isso foi realmente sensacional. Fiquem comigo até o final deste vídeo para entender todos os detalhes desse embate e como essa situação pode influenciar o cenário político atual. Para entrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos... O senhor hoje tem uma rejeição que é a segunda principal rejeição, só pede para o Boulos em rejeição. O Lula tinha a maior rejeição e foi presidente da República. E o senhor não deixou claro ainda como que o senhor vai chegar. O senhor disse que não vai ter nem segundo turno, que o senhor vai chegar no primeiro turno. O ponto de São Paulo é direto no ponto, eles não gostam de enrolação. E o senhor disse que precisa conquistar o povo, que os bolsonaristas não vão seguir o que o Bolsonaro estava dizendo quando conhecerem o senhor, mas o senhor não explicou qual que é a estratégia, qual que é a receita, qual que é o método. Se eu der a receita, o Boulos vai usar, eu vou contar a receita para você? Não, a gente está aqui para saber como é que o senhor vai fazer a campanha do senhor. Eu não vou contar como é que eu vou fazer isso. Eu já falei, vou conquistar o povo. Acabei de dar a resposta. Pelas suas postagens e suas entrevistas, é possível ver que o senhor tem atacado bastante no Nunes. É lá que vai vir o seu voto, por exemplo, tirar votos do Ricardo Nunes? O Nunes nunca teve voto para prefeito, ele veio de um cargo de vice, ele é herdeiro. Então ele vai experimentar a urna como prefeito pela primeira vez. Você acha que é possível você pegar voto, por exemplo, do Guilherme Boulos? Você imagina você parar lá na quebrada e perguntar se o voto é de quem? A maioria não está nem para isso, é igual o campeonato de futebol, só no final que o povo decide. Tem gente que fica sacaneando todo ano e fala, põe o nome do Boulos aí, porque parece que ele defende a gente. O que Boulos fez por esse povo? A favela está lá 30, 40, 50, do mesmo jeito. O povo não é bobo não, eles vão ver que tem alguém que vai fazer. Inclusive, toda favela que deixar eu entrar, se eu ganhar ou não para a prefeitura, se vocês falaram, a gente não quer te contratar para ser o prefeito, eu vou ajudar do mesmo jeito. Já fica nítido isso aí. E por que o senhor não ajudou até agora? Eu já ajudo lá na África, eu ajudo em outros países. E em São Paulo? Porque senão depois vão me colocar um processo eleitoral ainda. Ajudei lá no Rio Grande do Sul quando precisou, ajudo até gente que precisa nos Estados Unidos, porque o filme não mostra que tem gente precisando. Eu tenho empresas em alguns países e a gente ajuda outras nações. Pré-candidato, a Polícia Federal reuniu uma série de evidências sobre Jair Bolsonaro no caso das joias. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa que desviava... De qual organização? Vou explicar. Que desviava joias presentes recebidos por líderes internacionais para o patrimônio público brasileiro, que desviava isso para o exterior e vendia lá fora para custear a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos? Quem? O presente é do Presidente da República ou da União? Você sabe responder? O presente pode tanto estar em caráter personalíssimo, quanto em caráter de patrimônio público, mas não pode ser vendido no exterior. Tá bom. Se não pode ser vendido no exterior, então ele que arque com isso. Agora a gente quer saber os outros containers que o Lula tirou lá do... Eu perguntei sobre o Bolsonaro. E eu respondo o que eu quiser, porque eu vou te explicar. O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa ou não? Isso é uma ilação falar isso. Primeiro, é uma suposição que tem... Não, não é uma ilação não. É uma ilação. A Polícia Federal indiciou ele. A Polícia Federal prendeu o Lula, foi condenada em três instâncias por nove juízes, cumpriu 588 dias de cadeia, alguém foi lá e descondenou ele. E todo mundo chama ele de inocente. Quem é a Polícia Federal nisso? A Polícia Federal, o ministro da Justiça, que tá mandando nele, pode fazer o que quiser. Inclusive, eu não tenho nenhuma irregularidade na minha campanha de 2022, a Polícia Federal foi lá em casa também. Você não acredita na Polícia Federal? Eu acredito em Deus. Todo mundo é corrompível. Uma pena ver isso, esse bombardeio da mídia em cima do Bolsonaro. Por quê? Porque tá aumentando o gás e a gasolina e tem um pacote querendo aumentar todo tipo de taxa e imposto. Só que aí coloca o Bolsonaro na frente, o povo fala dessas joias, depois rouba a joia, dá do prato da sua casa, rouba a comida básica que você tem. O gás tá ficando mais caro, a gasolina tá ficando mais cara. Esse sempre foi o jogo. Mas o senhor disse, então, que se foi vendido no exterior, ele tem que responder. Ah, isso você tá falando agora, o senhor tá dizendo... Não, pera aí só um pouquinho. Primeira coisa que a gente precisa... Agora o senhor tá dizendo... Eu posso responder? Só um minutinho, o senhor esclarece a pergunta. Não, deixa eu terminar, tava com a resposta, não, eu tenho que terminar. Eu tenho que esclarecer a pergunta. Você fica à vontade, tem 41 minutos. Seguinte, se o Bolsonaro tem acesso aos presentes, a maioria que eu tive notícia ele devolveu. O presente é dele. E uma declaração já da PGR, da Advocacia Geral da União, já falou que o presente é dele. Ele faz o que ele quiser com esse presente. Ele é um cara simples, eu tenho conhecimento dele, ele usa um G-choque. Ele usa um relógio normal. Ele não gosta dessas presepadas que o Lula gosta e anda de Patek Filipe, não. E eu não sou contra que eu também ando de Patek Filipe. Só que o Bolsonaro não gosta disso. E vocês querem massacrar a imagem dele como se ele estivesse devendo alguma coisa. Se ele não pode ficar com os presentes, eu duvido que ele vai ficar, é só devolver. Inclusive o Eduardo Bolsonaro, brilhantemente, pediu para o príncipe da Arábia Saudita pegar os presentes de volta, já que vocês estão com essa confusão toda. Eu acredito de verdade que o Bolsonaro, pela simplicidade dele, a mídia soltou lá de forma chula, que era 25 milhões e depois teve que corrigir. E ninguém fala que é fake news. Eu não vi nenhuma notícia falando que vocês soltaram fake news de 25 milhões. Não foi a mídia. A Polícia Federal divulgou... Então vocês têm que divulgar. A Polícia Federal divulga fake news. Nós todos divulgamos. Isso, não é errou. Não, está escrito assim, ó. A Polícia Federal errou. Não, vocês têm que escrever. A Polícia Federal divulga fake news, que isso é notícia mentirosa. Não, a Polícia Federal, dentro do relatório, colocou um número e depois se corrigiu. Ou seja, fez uma fake news e depois corrigiu. A Polícia Federal não faz notícia. A Polícia Federal faz investigação. Não faz nem fake news, nem news. Então, isso aí não viu na notícia? Eles fizeram uma avaliação das joias e corrigiram essa avaliação. Esse é o papel da Polícia Federal. Isso é para criar uma impressão errada. Foi uma fake news e depois vocês passam esse paninho. Desculpa falar, mas é muito chato. Agora o senhor falando da Polícia... A Polícia Federal não faz fake news. Eu faço lá no Rio Grande do Sul. Quem tem que fazer fake news é qualquer pessoa que dá notícia errada. A Polícia Federal fez sim. Aí foi lá, poucas horas depois e corrigiu. Eu sou contra 100%. Não precisa ficar inventando conversa. Fale a verdade. Só que passa a pano. Ah, ela não é fazedora de notícia. Qualquer pessoa que dê declaração está criando uma notícia. E prejudicou muito o presidente Bolsonaro. Eu odeio injustiça. Eu já fui processado criminalmente por 13 anos. Fui injustiçado. Eu tenho pavor disso. Eu tenho raiva disso. Exatamente. A gente queria falar desses assuntos também. O senhor mencionou a Polícia Federal. O senhor é alvo de investigação da Polícia Federal por causa da campanha do senhor de 2022. Qual que é a suspeita da Polícia Federal? Qual que é a acusação de que o senhor usava o dinheiro da campanha, que foi parte paga pelo senhor, parte de doações, para contratar empresas do senhor para usar... Dinheiro meu, da minha esposa e de um sócio. Isso. Para usar os jatinhos do senhor, né? Quando o senhor precisou se deslocar na campanha, o senhor contratou a sua própria empresa de jatos. A dúvida é, o senhor teme que esse processo possa levar o senhor à ineligibilidade? E como que o senhor vai tratar o dinheiro desta campanha? O senhor vai contratar suas empresas de novo? Vamos lá. Brasil que está me assistindo. Eu dou eu dinheiro, minha esposa doou e um sócio doou. Não tenho um real de dinheiro público. Eu sou jurista, fiquei cinco anos na academia de direito. Eu tenho um corpo jurídico muito bom. Nós avaliamos e falamos. Nós vamos contratar um táxi aéreo para gastar 20 mil reais por hora, 30 mil reais por hora? Não, vou usar a minha máquina que eu gasto 8, 12 mil reais por hora. E tudo está muito bem declarado. Só que a tática é simples. Vamos criar um embolo. Vamos noticiar isso para o Brasil inteiro. E o mais bonito de tudo é que eu quero agradecer vocês. Esse é o meu grilo pessoal com mídia. É que 6 horas da manhã os caras estavam lá. 6 e 15, sei lá, 6 e 30. Todos vocês publicaram ao mesmo tempo. E aí